Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com Draw Justice, aquele joguinho maneirão que você desenha o teu veículo de batalha. Eu fiquei um tempinho sem trazer esse jogo pro canal, vi que vocês gostaram demais do primeiro e do segundo vídeo e resolvi trazer novamente. Mano, eu não lembro qual fase a gente parou, mas eu vou continuar e eu preciso desenhar um Tratorzão maneirão de batalha pra vencer esse aqui de cima. Então cara, eu vou subir aqui e vou descer aqui e vou fazer aqui uma barreira aqui ó, desse jeito. Só que antes de começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. E me mandar uma mensagem lá que eu vou te responder, beleza? Bora jogar, bora lutar. Acelerou e... calma, virei ele e venci. Eu quase virei também, mas consegui vencer boa demais. Ganhei 200 moedas e bora dar um upgrade nas minhas habilidades. Potência, saúde, ganhos offlines e tinta. Vamos aumentar a minha saúde e a minha potência. Tá bom demais, bora lá. Olhou o inimigo. É... Cara, e se eu ir com uma roda só? Eu vou com uma roda só, cara. Eu gosto de desafios. Vou fazer aqui e bora lá vencer com uma roda só. Por baixo, hein? Calma. Calma aí. Acertei! Mano, eu vou tentar desafios, cara. Vamos tentar fazer o mínimo necessário pra vencer. Olha esse próximo inimigo aqui. Caraca, cara. Vamos aumentar a minha potência. Eu vou só com a roda de trás agora. Caraca! Ó, deixa eu fazer uma mega de uma proteção aqui. E eu preciso pegar aqui, né? Senão eu não vou ter como atingir meu inimigo. Aqui. Boa demais. Uma roda só. Foi lá. Caramba! Tirei e quebrei a defesa dele. Olha a minha roda lá. Olha a minha roda lá. Calma. Calma. Nossa! Calma. Ele tá quase quebrando a minha arma. Soltando a minha arma. Levantou e... Calma. Se ele voltar, eu acerto. Nossa! Quebrou minha arma. Agora lascou. Eu vou acelerar. Soltei a roda dele também. Calma. Deu ré. Ah! Nossa, velho. Ele tá quase caindo também. Acelerou. Nossa! O problema é que eu perdi a minha arma. Como que eu vou vencer dele, galera? Acelerou e soltou ele. Não, não soltei ainda. Acelerou. Elimina, elimina. Não! Ele vai ser solto. Vai cair, vai cair. Eu preciso ou jogar ele no mar, ou derrubar ele. Nossa! Morreu! Vitor! Que vitória épica, cara. Que vitória épica demais, mano. Mano, desce aqui embaixo e deixa o likezão no vídeo. Bora lá, hein? O que eu faço? Eu vou com as duas rodas agora. Vou engatar aqui. E vou engatar aqui. Cara, vou fazer uma subidona aqui, ó. Vamos desse jeito mesmo. Deu ré. Acelerou e deu... O meu machado voou, velho. Agora lascou. Mas de novo eu tenho que ir na força? Me eliminou. Vai, amor. Você fica arriscando. Você se lasca. Você viu? Quando eu fui com duas rodas, eu perdi. Foi aqui, foi aqui. Faz aqui essa barreira. Uma gigantesca. E foi. Acelerou. E quem vai ganhar? Não! Empatou? Venci! Caraca, será que ele afundou antes que eu? Olha lá. Olha o replay ali embaixo. Bora seguir. Beleza. Olha. Tô contra o chefão. Cheguei no chefão. Vou aumentar minha saúde pra enfrentar o chefão. E, mano, agora eu não posso brincar, hein? Mas eu vou brincar. Eu vou com uma roda só. Com a roda da frente. Eu acho que dá mais sorte. Chegou aqui. E aqui é o principal, cara. É... Ele não pode perder o machado. Vamos ver. Que que vai dar. Olha eu e olha ele. Calma, velho. O cara é gigantesco. E eu tenho uma roda só. Vai por baixo, por baixo. Vamos destruir ele por baixo. Ele virou. Que besta. Nossa. Calma, mano. Vamos batendo. E... Destruindo ele. Mas ele não se mexe. Acelerou. Ele caiu, ele caiu. É a minha chance. É a minha chance. Ele vai cair. Caramba, mas o meu machado tá muito ruim, velho. Acelerou. Nossa. O meu machado tá muito ruim. Eu perdi as rodas. Eu não tenho mais roda. Eu não tenho mais roda, mano. O que que eu faço? Vamos começar de novo. Mano, eu perdi as duas rodas. Uma eu já não usava. A daí eu fui lá e perdi a única que eu usava. Tá. Ganhei um escudo aqui. Velho. Vai ter que usar as duas. É muito difícil sem usar. Só que eu esqueci de fazer meu escudo. Nossa. Não sei se eu vou ganhar. Vamos lá. Esqueci de fazer o meu escudo na frente, cara. Bom, mas agora pelo menos eu tô alto. Então. Eu vou destruindo. Ah, agora eu já vou acertar ele. Esses chefões geralmente são muito fáceis, cara. Olha isso. Com as duas rodas é muito fácil ganhar do chefão. Vamos ver qual é o próximo. Deixa eu aumentar a saúde. Beleza. Vamos socar a roda de trás. E fazer aqui uma mega... Uma proteção. E eu vou fazer aqui tipo como fosse uma roda. Pra eu não ficar caindo. É que eu aumento a proteção. Beleza. Lutar. Olha lá. Vocês estão vendo o que eu fiz ali, ó? Tá igual uma roda. Ah, mas não adiantou muito, não. Quebrei. Não, vou cair. Não, velho. Besta. Eu não vi que não dava pra dar ré. Levei. Vamos fazer o mesmo esquema. Agora que a roda da frente desceu aqui. E fez aqui. Vamos lá. Direto. Eu vou empurrar ele. Eu vou empurrar ele. Vou derrubar ele, mano. Olha lá. Bateu a cabeça e foi eliminado. Galera, não se esqueça, cara. Desce aqui embaixo. Deixa o like no vídeo. Vai no sininho. Ativa o sininho. E clica em todos. Ativar todas as notificações. Porque daí quando a boot postar um vídeo, você já recebe na hora. Clica e assiste o vídeo maneirão antes de todo mundo. Beleza? E me siga no Instagram. Esse Instagram aqui. Potência. Eu queria ir sem nenhuma roda, mas não dá porque daí não anda. Não anda. Calma. Vou fazer um negócio bem arriscado, cara. Vamos lá, mano. Vamos ver o que vai dar. Olha aí. Acelerou. Caraca, mano. Eu achei que eu tinha vencido. Eu vou fazer de novo isso, cara. Só que é muito arriscado. É muito arriscado. Vamos lá, de novo. Ah, ele me acerta. Não dá. O cara acerta direto. Vou ter que fazer uma proteção, então. Vamos aqui, né? Fazer aqui. E aqui. Faz um casulão. Agora eu vou vencer. Acelerou. Vou tacar ele pra lá. Nossa, mas ele já quase quebrou minha barreira. Nossa. Empurra ele pra lá. Ele vira. Mano. Boa demais. Vamos lá. Última partida, cara. Senão o vídeo fica muito grandão. Não sei se eu fiz um bom negócio aqui. Bora lá. Nossa, eu fiz errado. Eu vou acelerar com tudo e... Nossa, eu perdi uma roda. Nossa, eu perdi uma roda. Lascou. Lascou, lascou. Mais um pouquinho e eu perco a outra roda. Lascou. De... Ma... Deita ele, vai por cima. Perdi. Ah, não, cara. Você vai perder. Olha isso. Você vai perder de mim, cara. Sem roda, você vai perder. Vem, cara. Pode vir. Pode vir que você vai perder sem roda. Vai lá, vai lá. Vem, pode vir com tudo. Pode vir com tudo, meu amigo. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários, carro doidão. Porque esse meu carro doidão não tinha nem as rodas e nada, cara. Não tinha nada. Eu fui lá e venci porque ele foi besta e veio com tudo. Carro doidão. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, clica ali em todos que você vai receber todos os vídeos do canal. Mano, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem de like, eu tô respondendo todo mundo, cara. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo. Aquele abraço. Se você quer mais vídeos desse jogo no canal, deixa o like. Valeu e tchau. Tchau.